Olá pessoal, eu sou a Amanda Monteiro e nesse vídeo nós vamos fazer um convite virtual. É mais um pedido que eu estou atendendo, dessa vez no tema confeitaria. Tem uma playlist aqui no canal só com tutoriais de convites. Se o seu tema não estiver lá e você gostaria que eu fizesse um passo a passo, é só deixar o seu pedido aqui nos comentários que eu incluo na lista que eu estou atendendo na ordem, tá bom? Eu amei fazer esse convite, achei que ele ficou muito lindo e eu vou dar agora nesse vídeo o passo a passo para você. É super fácil, você pode fazer esse convite lindo usando apenas o seu celular através do aplicativo Canva. Vamos começar. Vamos abrir o aplicativo Canva. Aqui nós teremos algumas opções, vamos ficar com essa aqui, Story do Instagram, porque assim ele fica no formato muito bom para você enviar pelo WhatsApp. Criar design em branco. Muito bem, vamos começar fazendo o fundo do nosso convite. Alguns elementos que eu vou usar aqui não tem aqui no Canva, mas eu vou disponibilizar no meu canal do Telegram. E se você não tem Telegram, não se preocupe, é só me chamar lá no Direct que eu mando para você os elementos. Os links estão aqui na descrição desse vídeo, do meu canal no Telegram e também do meu perfil do Instagram para você me chamar no Direct. Eu vou pegar uma imagem que vai compor esse fundo, não está aqui no Canva, eu vou até a galeria buscar. Vamos ver no sinal de mais. Galeria. E essa imagem que já está disponível para você no canal do Telegram. E se não tem Telegram, como eu falei, me chama no Direct. Vamos trazer ela para cá, para cima, e vamos ajustar dessa forma. Até encostar aqui nas laterais. Ela não precisa vir até embaixo, tá bom? Não precisa puxar ela até embaixo, porque vai entrar agora um outro elemento aqui, que vai cobrir essa parte que ficou branca, que vai tirar esse corte seco aqui. E esse próximo elemento, a gente pega aqui mesmo no Canva. Vamos vir no sinal de mais. Elementos. E aqui na parte de busca, nós vamos digitar dessa forma, que está aparecendo aí para você. Elementos gráficos, vamos clicar em ver tudo. Vamos rolando aqui a tela. Eu vou pegar essa opção aqui. Você pode pegar alguma outra se quiser, mas eu vou pegar essa aqui. Vamos girar. É aqui que a gente vem para girar o elemento no Canva. Essas duas setinhas formando um círculo, tá vendo? É aqui que a gente toca para girar o elemento. Acho que assim tá bom. Agora vamos aumentar bem. Aqui não vai dar mais, a gente chega assim para o lado. Aumenta e depois traz para cá de novo. Ó, ainda não deu. A gente aumenta mais um pouco. Ó, agora sim. Subir mais um pouquinho. E vamos deixar desse jeito. Agora vamos vir aqui em cor. Eu vou deixar nessa cor aqui, eu vou mostrar o código. Olha, é esse o código. Dá um print na tela. Ou então dá um pause para você anotar. Anotar. Aí depois é só você vir nessa opção aqui. E nessa parte aqui você vai colocar esse código, tá? E a cor vai ficar exatamente essa aqui. Agora nós vamos duplicar. Vamos mudar a cor. Eu vou deixar nessa cor aqui. Olha esse o código. Agora eu vou vir em posição e vou jogar para trás. Descer só um pouquinho. Tá bom assim. Ok, já está pronto o fundo do nosso convite. Agora vamos voltar em elementos. E dessa vez vamos pesquisar dessa forma aqui. Elementos gráficos, ver tudo. Vamos rolar a tela. E vamos pegar essa opção aqui. Vamos mudar a cor. Vamos deixar ele branco. Posicionar aqui. E agora vamos fazer a mesma coisa que fizemos com esse elemento aqui embaixo. Vamos duplicar. Aqui eu vou aumentar um pouquinho. E vamos mudar a cor. Vamos deixar essa mesma cor. Esse mesmo tom de marrom, olha, que eu já mostrei. E jogar para trás. Posição para trás. Agora a gente acerta aqui. Pronto, ficou aqui essa bordinha. Agora vamos começar a colocar os textos, as informações do convite. Vamos vir no sinal de mais. Texto. Inserir um título. Aqui vamos colocar dessa forma. Vamos vir em fonte. Aqui nós podemos mudar a fonte. O Canva oferece várias fontes gratuitas. Aliás, muitas fontes gratuitas. Para esse texto, vamos usar essa fonte aqui. É uma sugestão, tá? Se você quiser usar alguma outra, fique à vontade. Eu usei essa aqui. Tira um print da tela ou então dá um pausa para você anotar. Vamos vir aqui em cor. E eu vou deixar essa fonte nesse tom de azul. Olha aí o código. Vou trazer para cá. Vou diminuir um pouco. E agora com esse texto selecionado, vamos vir aqui em efeitos. Aqui podem ver que está marcado estilo aqui embaixo. E nós vamos marcar forma. Em seguida, vamos marcar a opção curvar. Vamos trazer aqui para cima. E vamos clicar novamente em curvar. Que é para a gente aqui poder controlar a curvatura. Acho que assim está bom. Eu só vou diminuir um pouco. Pronto, acho que melhorou. Agora vamos lá em texto novamente. Inserir um título. E agora vamos colocar o nome. Eu quero na mesma linha. Então o que eu vou fazer? Vou vir nesse tracinho aqui do lado. E vou puxar. Pronto, até que fique na mesma linha. Vou trazer para cá. Vamos mudar a fonte. Olha, eu vou usar essa fonte aqui. Não só para o nome, mas para todas as demais informações do convite. Agora vai ser somente essa fonte. Vou diminuir. Mudar a cor. Olha, eu vou deixar nessa cor. Aqui. E vamos lá em efeitos. Que eu vou dar uma leve curvadinha nesse nome. Aqui eu vou trazer mais para cá. Que eu quero ao contrário. Eu quero que ele vá um pouquinho para cima. Bem pouquinho mesmo. Está bom assim. Chega para cá. Agora eu vou novamente em texto. Dessa vez pode ser inserir um subtítulo. E vamos colocar a idade. A fonte é a mesma do nome. E a cor também. Posicionar aqui. Que eu diminuiu um pouquinho também. Ótimo. Agora aqui, entre a confeitaria e o nome, eu vou botar um elemento. Um cupcakezinho. Alguma coisa assim. Mas o elemento que eu vou botar aqui, eu trouxe de fora do Canva. Você pode pegar alguma coisa aqui no Canva também. Tá? Mas esse eu trouxe de fora. E vou disponibilizar para você. Então, eu vou até a galeria buscar. O elemento é esse. Vamos diminuir. Deixa eu dar um zoom aqui. Que aí fica melhor. Prontinho. Eu coloquei esses dois aninhos nesse rosa. Mas eu acho melhor colocar ele nesse tom de azul. O mesmo que eu usei aqui no texto de cima. Olha, ficou melhor. Agora vamos duplicar aqui essa idade. Vamos começar a duplicar para não ter a necessidade de toda hora ir lá em texto. Dessa forma fica mais fácil e mais rápido. Vamos vir em editar. E agora eu vou colocar uma frase. Você pode usar essa que eu estou colocando. Ou alguma outra de sua preferência. Vamos puxar aqui. Tá bom assim duas linhas. Vou diminuir um pouquinho. Deixa mais ou menos aqui. Olha a linha rosa aqui, ó. Indicando que tá centralizada a frase. Aqui eu quero as letrinhas mais juntinhas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ver aqui. Em espaçamento. E vou diminuir o espaçamento entre as linhas. Pronto. Eu vou botar rosa no mesmo tom de rosa do nome. E agora vamos voltar em elementos. E aqui em formas, nós vamos clicar em ver tudo. E vamos pegar essa linha pontilhada aqui. Vamos trazer pra cá. Aqui em cor da linha, nós vamos mudar pra azul. E vamos aumentar essa linha até as duas extremidades. Vamos duplicar, girar. Opa! E vamos diminuir. Vamos posicionar aqui. Vamos duplicar novamente. E vamos trazer pra cá. Olha, na mesma direção. Eu cheguei elas mais um pouquinho pra esquerda. Mas eu tô pensando em aumentar um pouquinho a espessura dessas linhas. Vamos selecionar. Vamos vir aqui a estilo de linha. Aqui a espessura da linha tá em quatro. Vou deixar em nove. Acho que tá bom. As outras também. Pronto. Já acendeu mais um pouquinho essas linhas pontilhadas. Agora vamos colocar a data. Aqui eu vou duplicar essa frase. Editar. Aqui é o contrário. Aqui a gente vai entrar assim. Vai diminuir. E aumentar a fonte. E vou deixar aqui. Vamos duplicar novamente. Editar. Aqui a gente diminui. E vamos posicionar aqui. Muito bem. Agora vamos duplicar. Editar. E vamos colocar o mês. Agora vamos colocar o horário. Vamos duplicar essa data. Trazer pra cá. Editar. E você vai colocar o horário do seu evento. Agora aqui vamos duplicar também. Editar. Coloquei na mesma direção do sábado pra ficar certinho. Pode ver que o próprio Canva mostra. Olha aqui as linhas rosas indicando. E agora vamos duplicar. Esse aqui. Editar. Muito bem. Agora aqui vamos colocar o local. Vamos duplicar aqui. Trazer pra cá. Editar. Agora na linha de baixo. Você vai colocar onde vai ser. Aqui eu tô fazendo fictice. Tá bom? Você vai colocar tudo de acordo com as informações do seu evento. Vamos duplicar novamente. Editar. E você vai colocar o endereço. Aqui a gente vai ver em formato. E vai marcar essa opção aqui. E vamos diminuir aqui o espaçamento entre as linhas também. Eu já expliquei pra vocês como faz. E vamos posicionar aqui. Embaixo do local. Eu só vou dar uma mudadinha aqui nas cores. Em algumas partes do texto. A gente seleciona o que quer mudar. Vem aqui em cor. Ó. Esse aqui eu vou deixar nesse mesmo tom de azul. Que eu já usei aqui em cima. Ó. E essas foram as partes que eu mudei a cor. Porque eu achei que ficou melhor assim. E se você preferir. Pode deixar tudo em rosa. Ou na cor que você quiser. Agora eu vou duplicar. Mais um aqui. Eu vou duplicar o que eu tenho em azul. Porque a frase que eu vou deixar aqui embaixo. Vai ser em azul. Editar. Deixar em caixa alta. Agora eu vou pegar. Mais um elemento daqui mesmo do Canva. Vamos voltar em elementos. E na parte de busca. Vamos digitar dessa forma que tá aparecendo aí. Elementos gráficos. Ver tudo. Vamos ficar com essa opção aqui. E vamos mudar essas cores. Eu vou botar todas nesse tom aqui de rosa. Agora vamos vir em transparência. Vou deixar no 65, tá bom? Tá. Mas eu achei que essa cor não ficou muito legal. Eu vou botar. Olha. Nessa cor aqui, ó. Eu acho que eu não passei esse código ainda, ó. Esse aí. Olha. Agora ficou melhor. Aí vamos duplicar. E trazer pra cá. Eu vou até aumentar um pouquinho aqui. Pronto. Vamos vir em posição. E jogar pra trás. Pronto. Eles têm que ficar atrás do texto. Agora vamos dar mais uma enfeitadinha no convite com alguns elementos de confeitaria. Alguns docinhos. Especinhos. Alguns eu peguei no Canva. Outros não. Os que não estão no Canva. Como eu disse. Já está disponível pra você pegar no canal do Telegram. Ou me chama lá no direct que eu mando pra você. Ó. Esse aqui não está no Canva. Eu vou deixar ele aqui embaixo. Até porque ficou um espacinho aqui, olha. O dia e o horário veio até quase o final da linha. E já o local não. Então, eu coloquei esse elementozinho aqui. Esse fuê. Ele está bem delicadinho. E não ficou tanto espaço aqui entre o local e o final da linha. Agora eu peguei mais esse aqui. Vou deixar ele aqui. Deixa eu diminuir mais um pouquinho. Esse aqui também. Eu vou deixar aqui. Esse algodão doce que eu vou posicionar aqui. Agora tem dois que eu vou pegar aqui mesmo no Canva. Vamos lá em elementos. Aqui na parte de busca vamos digitar desse jeito que está aparecendo aí. Elementos gráficos. Ver tudo. Vamos rolando a tela. E eu vou pegar esse elemento aqui. Vou girar, diminuir e vou trazer ele pra cá. Diminuir mais um pouquinho. A gente vai ajustando. Acho que assim tá bom. Agora eu vou voltar em elementos na mesma pesquisa. Vou pegar esse elemento aqui. Vou girar. Diminuir bem. Deixa eu até dar um zoom aqui. Deixa ele aqui bem pequenininho. Duplicar. Girar um pouquinho. Agora é a hora da gente dar aquela última olhadinha. Ver o que que precisa aumentar, diminuir. Reposicionar. E depois que você fizer os ajustes finais, você fecha o Canva, volta uma hora depois. Porque tem coisas que na hora a gente não percebe que pode melhorar. E só olhando depois novamente que a gente vai ver. Então, faça os ajustes finais, depois fecha o Canva e uma hora depois você volta pra ver se ainda precisa melhorar mais alguma coisa. Pronto, eu fiz aqui alguns ajustes. Olha aqui ó. Esse sábado, outubro e horas eu botei em caixa alta. Eu distribuí melhor também esse espaço aqui ó. Da data, horário e local. Aumentei um pouco a data e horário. Aqui o local também eu reposicionei. E esse foi o resultado. Olha como ficou lindo, pessoal. Eu fiquei simplesmente apaixonada por esse convite. E não esquece de deixar um like nesse vídeo. Quem está chegando agora, saiba que é muito bom ter você aqui. Não deixe de se inscrever e ativar o sininho das notificações. Que é pra não perder nenhum vídeo postado aqui. E eu te convido também a me seguir nas outras redes sociais. E conhecer os outros canais que eu tenho aqui no YouTube. Todos os links estão na descrição desse vídeo. Deixei também na descrição o link pra você conhecer os meus produtos. Eu tenho pacotes de adesivos digitais pra você dar aquela turbinada no seu Canva gratuito. E criar stories incríveis. Tenho pacotes de templates pra você deixar o seu feed irresistível, entre outras coisas. Antes de encerrar, eu vou mostrar como você faz pra salvar o seu convite. Tá vendo as duas setinhas aqui em cima? Se você vier na setinha apontada pra baixo, ele já vai ser salvo no seu dispositivo em PNG. Que se você for enviar pelas redes sociais ou postar, é o que eu aconselho a fazer. E tem também essa setinha que aponta pra cima. Teremos aqui algumas opções. Você clicando em baixar, poderá aqui escolher em qual formato você quer baixar o seu trabalho. Caso você queira imprimir pra entregar pessoalmente aos seus convidados, o recomendado é o PDF para impressão. E qualquer dúvida, é só deixar nos comentários que eu vou te responder. E é isso pessoal, foi esse o nosso vídeo de hoje. Espero que aproveitem bastante mais esse conteúdo daqui do canal. Fique com Deus e nos vemos nos próximos vídeos. Fique com Deus e nos vemos.